Aê rapaziada, fecha o perímetro aqui família, daquela forma, bora fechar o perímetro aqui Tem uma espação aqui vazio, já sabe, chegou a rapaziada aqui daquele jeito Chega aqui mais, ae daquela forma aqui começa Aê, visão começa, acerta o rapaziada, vem gerar com a mão pro alto Aê vence ela, toma pro alto, vem gerar, vem gerar Chega mais, chega mais Vem tão bom zéu, me bota, vem tão bom zéu, me bota Uuuh Aê vence o quere, vence o quere, vence o quere Chega mais, chega mais de equipe aqui, ó Uou, 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 uou Aê Uou, uou, uou Meu pequeno, cura boletão, cura sapato, cura talarico, aonde vocês estão? Batalha da Chico! Meu pequeno, cura boletão, cura sapato e cura os quinto, aonde vocês estão? Batalha da Chico! E mais de três, dois, um! Tá ligado, chão, cocô, me for, bitch, tipo best, isso me lembra muito amor, mas pra você ver como que eu tenho peso nessas frases, brinquedo e o meu brinquedo é um monstro que renasce, que renasce e a cultura tem a postura, pra você ver como nessas ideias cê arruma treta, você é o asco, vai na mãe, favorzão, quem gosta lá na Vila Amada, nem a rua as brinquilhas, aí, muito pelo contrário, a mente tranquila e engatilha, eu mento golpe que o aspila, então faça isso pra nós, Porque se você não soltar a voz e representar, o visão te esmirilha, né, não me esmirilha, porque minha gima é tipo profeta, quando eu falei que eu te matava eu tava na hora certa, você tá me confundindo, caralho, eu não sou aspe de poeta, eu sou aspe, filho, poeta, nesse aqui é que você percebe que eu te mato hoje, você tava falando que eu era boizão, quando eu tava no beco da favela trocando tiro com o cana, você não viu a minha situação, Imagina o que tenho que mandar, relaxa a visão, eu te admiro, eu vou te falar, que tinha os quatro versos pra passar, mas se eu mando as pontes lá em seta, eu ia te esmirilhar, Pô, 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 muito barulho pra esse ônibus, naquela ordem nossa, de quem começou pra quem terminou pra um sai com vontade, Barulho para cima de visão, computada indiferentemente, barulho para cima de asp, asp 1 a 0, mas tudo que vai, volta, O que cês querem ver? Sangue! Então vem geral que eu vou pro alto, pro maduro pegar fogo! Vem geral, vem geral que eu vou pro alto, vem geral rapaziada! Oh, yeah, 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 oh, Oh, yeah, 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 oh RIMA DE 3, 2, 1 RIMA! Mudaram minha vida quando eu rimei Mudaram minha vida ao movimentar Mudei minha vida quando eu mostrei que eu era tipo, mano, GTA Eu não sou CJ, agaragã, tô desce do carro que eu vim pra matar Eu tenho brinquedo de furar moletões Esse moletom pode te rasgar, mas ele me aquece Só me desce, é inferno, não me desmerece Eu sou a pureza e a cura cara, eu sou o cara que pediu a pressa Só Jesus lá não me olhou E é por isso, filho, que é o inferno Como isso eu te dou um abraço, mas eu não vou te arrastar pro inferno Aê! Mudaram a dar, não dá, então nessa você me impera Cê veio falar umas palavras, umas onomatopeia E nessa fita, e aê, cê não foi fera Aê, então, dom, Deus dará mais, quem me dera Cê tá me cedendo, cê veio falar de inferno e de cura Mas você não tem medo, você não faz nada em pró a cultura Mas você acha que é eficaz, você acha que é estragaz, tá com medo O remédio seu, não cura ferida, pois ele é o placebo Então faça isso, o que cê vai fazer em pró a favela Porque nós cortamos os vírus e tá ligado em aperante as vielas Então faça isso, porque na verdade se torna meu fã Porque cê pode ser esquizofrênico, te dou sanidade, igual o Leonardo, ele ia Aê, muito barulho Crescerou, 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 crescerou Aê, não foi a maioria certa então? Muito barulho pra esse homem Daquela forma, pra um só e com vontade De quem começou pra quem terminou Barulho para cima de Arp Com vontade de perlentemente, barulho para cima de Visão É isso, é isso Arp, próxima fase, barulho com Visão, rapaziada Boa